Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Eu quero saber quem aí tá ficando doido de amor Porque eu já tô, viu? Assim, ó Eu tô pensando em você o dia inteiro Eu faço mil canções embaixo do chuveiro Eu quero celular e rasgo meu dinheiro Desabafando até com meu travesseiro Eu acho que estou tendo alucinação Eu apostei corrida com o caminhão Até meu gato preto já latiu pra mim E meu cachorro tá tocando o violão Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pelo seu olhar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Eu tô pensando em você o dia inteiro Eu faço mil canções embaixo do chuveiro Eu quero celular e rasgo meu dinheiro Desabafando até com meu travesseiro Eu acho que estou tendo alucinação Eu apostei corrida com o caminhão Até meu gato preto já latiu pra mim E meu cachorro tá tocando o violão Doido, eu já sou maluco pra te conquistar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pelo seu olhar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pelo seu olhar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pelo seu olhar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar Doido, eu já sou maluco pelo seu olhar Exagerado, alucinado, faço tudo pra te amar